Alícia! Por que não bateu, Sebastião? Ah, desculpa! Queria te avisar que o Pablo tá lá embaixo. Não, ele veio. Não, ele veio! Ai, e se ele não gostar? Não, e se ele gostar? Não, peraí! Ai, nossa, deixa eu ver. Peraí, Alícia, peraí, Alícia, tranquila. Ai, ele veio! Ele veio! Abrir isso. Sim, é que a gente não consegue abrir a tampa, porque somos muito pequenos. Ah, claro, eu sou mais forte, não se preocupem. Ah, oi! Que avô! Jovem! Oi! Eu sou o pai da Alícia. Senhor, senhor, calma. É um menino, é um menino, senhor. Não machuca ele, por favor, senhor, senhor. É um adolescente, um menino. É um jovem, senhor. Calma. Calma, senhor. Boa tarde. Em que posso ajudá-los? E quem são vocês? Bom dia, somos agentes da Polícia Civil. Estamos procurando o senhor Fernando Lascoran. O senhor... O senhor Fernando Lascoran? Polícia Civil. Eu sou... Pablo Gutierrez. Pablo. É, Pablo. Sente-se, por favor. Obrigado. De nada. Vamos ver... Um momento. Com licença. O que? É a polícia. É a polícia, Ana. Olha, seu Fernando. Estão perguntando pelo senhor. A polícia? A polícia, senhor. É isso aí. A polícia? É, a polícia. Diga para virem até a biblioteca, por favor. Vai deixá-los entrar. Como não, senhor? Sim. Mas, senhor... Olha, seu Fernando. O senhor tem mesmo certeza? É, tem certeza. Eu tenho certeza, tem certeza. Obrigado. Tem certeza? Muito bem. Sim. Não tem problema? Não, não tem problema. É perfeito. Ah, um momento. Eu vou falar com aquele jovem ali. Tá, senhor, os gêmeos. Sim. Com aquelas carinhas de anjinhos. Não briga com eles, por favor. Eles estavam fazendo uma brincadeira, estimulando a inteligência. É, eu sei, eu sei. Peraí, crianças. Eu não quero mais piadas de mau gosto e nem flatulências. Não, papai. Ah, agora sim. Senhores policiais, se me permitem, podem entrar. Por aqui. Por favor. Olha, parceiro. Eles vieram armados? Claro, parceiro. Boa tarde, campeões. Boa tarde. Boa tarde. Na biblioteca. Com licença. Podem entrar. Sim, sim. Olha só como ficaram. Que maravilha, hein? Que cabelinho é esse, hein? Por que a polícia veio? Amor, eu não sei. Não sei, Guilherme, não sei. Mas olhem só. O coitado do Pablo está morrendo de medo. Vamos ajudá-lo? Vamos? Como? Vamos lá. Ih, bablinho! Olá. Ana. Oi. A babá. Oi. Oi, senhorita Ana. Ah, me chamou de senhorita por causa disso. Não, não. Me chama só de Ana, já basta. E eles são os clones Guile e Alex, irmãos da Alicia. Oi, clones. Então você está saindo com a Alicia, não é? Não é? Inspira. Inspira. Ai, é que eu não sei o que vestir, Sebastião. Ah, tá, Alicia. Você já disse isso mais mil vezes, não? Isso? Não sei por que as mulheres complicam tanto. Eu sou opa. Não brinca assim. Além disso, eu não entendi o que ele está fazendo aqui. O Pablo é seu namorado. Ele não é meu namorado. Mas ele está aqui. Sim, eu não sei o que eu visto. Ai. Ai, sim, sim. Porque eu só tenho roupa de meninas. Eu sou uma moça. Olha, esse está legal. Por que você não vestir esse? Claro que não. Eu fico gigante com esse daí. Ah, foi mal. Quer saber? É melhor eu ir, porque você está de mal bom. Não, 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 irmão. Por favor, não vai embora. Por favor, vai me contando o que está acontecendo lá embaixo. Por favor, vai te esquecer. Ah, Alicia. Por favor, por favor. Eu estou te pedindo. Eu nunca te peço nada, Sebastião. Please. Tá bem. Eu vou com você. Tá. Ai, o que eu coloco? O que eu coloco? E se eu colocar uma roupa da Fanny? Sim. Ai, queria tanto que a Isabela estivesse aqui para me ajudar. Ai, o que está acontecendo lá embaixo? Ai. Então, é claro que a Alicia me olhou e viu que eu não era o bonitão da foto, não é? Ah, mas é óbvio que você não é o bonitão da foto, porque eu vi que ele tinha... Bom, enfim, pelo menos você tinha que escolher alguém mais parecido com você, né? Com esses cachinhos, com essa bochechinha, uma coisa assim, né? Parece que ele tem um ataque. Sim, de ritos. Ah, Alicia, tem um gosto tão estranho. Ai, eu estou pegando isso. Pode que desligue, hein? Desculpa, desculpa. É que rir é o meu ponto fraco. Ah! Mas pode rir, pode rir. Fica à vontade. A gente percebeu. A gente entendeu, não entendeu? É, a gente já entendeu. Então, voltando para a foto, eu escolhi ela porque todas as meninas gostam de garotos fortões, não é? Gostam, assim, musculosos, com aqueles tanquinhos e tal. Mas eu gosto mais dos morenos. Ai, eu e essa minha boca. Bom, mas também, Alicia, não é a mesma da foto, né? Então, tudo bem. É, mas tinha umas adições. Ah! Não, tranquilo. Qual foto? Luzinha, uma foto que ela mandou aqui para o rapazinho. Mas ela ficou assim, meio... Como? Ela se maquiou e se vestiu. Ela ficou, tipo, com a idade da Fanny, por exemplo. Eu recebi a foto do seu pai. Olha aqui, vem ver. Deixa eu ver. Peraí, calma. Olha. Nossa! Olhem só. Ela ficou bem bonita. É, ficou uma gata. Meninos, aonde vão? Nos pegaram, parceiro. Não tem jeito, parceiro. Caminha vocês dois aí, hein? Pro canto, andem rápido. Um, dois, um, dois, um, dois. Que canto? Mas por que ir pro... Qualquer coisa, é só ligar para a gente, senhor Lascorano. Olhem só. Obrigado. Eu acompanho vocês até logo, campeões. Muito obrigado, senhor. Com licença, senhorita. Falou com você. Tchau. Tchau. Tchau, tchauzinho. Sem bagunça, hein? Quieto. Você está preso. Mãos ao alto. Temos que procurar as pistas. O assassino estava na biblioteca. Vamos, parceiro. Cuidado, parceiro. Você não pode tocar em nada. Eu já sei. O assassino deve ter deixado alguma coisa. Parceiro. O que, parceiro? Isso deve ser do assassino deixando a cena do crime. Não? Olha. Nossa. Auge mais. O que vamos fazer, parceiro? Não vamos dizer nada. Tá. Eu tenho uma ideia de como usar elas. Qual é? O que estão fazendo? Nada, 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 nada. Estamos investigando um delito, papai. Qual o delito? O que foi cometido na biblioteca com candelabro. Candelabro. Foi a governanta, papai. Bom, talvez tenha sido o mordomo. O Bruno? Não. Mas e se foi o jardineiro? Não, não. Claro que não. Ele é inocente. Tá legal. Vamos sair daqui. Não, agora é sério, papai. Por que a polícia veio? Mas, Luz, que fome é essa, querida? Você deve estar com uma solitária. Não tem nada de ruim, Guile. Não se preocupe. Sim, papai. Dá um beijinho. Oi, Pablo. Tá fazendo o que aqui? Uau. Alicia. Vai entrar uma mosca na sua boca. Um morcego. Morcego, meu amor, morcego. Não. Luz, Sebastião, Alex e Guile, por favor. A Ana e eu precisamos falar com a sua irmã e com o... Pablo. Ele é o Pablo. O que ele tem aqui? Para. Vai traumatizá-lo. É uma espinha. E com o... Pablo. Pablo. Podem começar com os deveres, por favor. Ai, mas a gente queria ver, papai. É, papai. Eu nunca deixei de ver nada. Isso não é justo. Meus filhos, eu também amo vocês. Eu também amo vocês. Olha.